Os elementos que foram identificados sendo Tiago Oliveira Vieira, 19 anos, e Bichael dos Santos Leite, 22 anos, foram presos após tentar contra a vida dos policiais militares, efetuando vários disparos em direção da guarnição que realizava patrulhamento pela rua Santa Cruz, próximo da rua Daniela, no bairro Três Marias, região leste, aqui de Porto Velho. De acordo com informações, os suspeitos transitavam em uma motocicleta, momento esse que se depararam com uma guarnição da polícia militar. Após avistar a guarnição, o garupa sacou um revólver calibre .38 e efetuou vários disparos em direção dos policiais, os militares que revidaram, mas ninguém ficou ferido. Após os suspeitos empreender fuga, os policiais fizeram acompanhamento e conseguiram abordar a dupla em uma vala na rua Santa Cruz. Diante dos fatos, Fred vence de prisão aos suspeitos e conduzido até a central de flagrantes. Um dos suspeitos relatou aos policiais militares que a arma foi jogada na vala. A guarnição então voltou até o local, mas nenhum armamento foi localizado. Com a dupla, só foi encontrado mesmo um simulacro. As imagens são de Milson Nogueira, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade, sem retoques.